Efeito bumerangue é esse nosso amor safado Amor que se resolve em cima do capô do carro Em cima do capô do carro Em cima do capô do carro Olá rapaziada, começando mais um vídeo juntamente com vocês E bom galera, no vídeo de hoje trago mais um videozinho top aqui pro canal Eu já peço logo desculpas que eu tô gravando esse vídeo à noite Mas é o único tempo que eu tô tendo pra gravar esse vídeo Obrigado rapaziada Então mano, já deixa o seu like, se inscreve no canal e tamo junto mano Tô com a meta aí rapaziada, chega a 5 mil inscritos aí Então mano, me ajuda a bater essa meta Que eu vou estar muito grato a isso, tá ligado? Já agradeço o WhatsApp pelos 4 mil inscritos e pelo feedback que vocês estão me dando Eu tô muito grato Então bora estourar o dedo no like aí E bora ter mais frequência, gravar vários vídeos pra vocês Várias evoluções Então mano, daquele modelo rapaziada Como vocês podem ver no título do vídeo Eu troquei sim os alto-falantes da Saveiro Que nem eu tava falando nos vídeos passados Que eu ia trocar os alto-falantes de mil Eu troquei rapaziada Isso foi realmente dentro de uma semana Eu já troquei já, já faz mais ou menos uma semana e meia Já tô trocando com eles E tô curtindo bastante resultado Eu esperei pelo menos esse tempinho pra mostrar pra vocês como que tá o resultado Amaciar eles um pouquinho Não é alto-falante novo, é usado Mas um teve que trocar a rubina Então foi recondicionado Aí eu tive que esperar que ele dá uma seada Dá uma melhorada, né? Então mano, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês Saveiro tá aí, né rapaziada? Aquele modelo Vou mostrar pra vocês o que eu fiz de alteração E mudei algumas coisinhas no som Então mano, primeiramente É o seguinte Eu tenho que trocar essa lona basicamente, né? Vou ligar uma luz aqui Porque ninguém merece assistir o vídeo tudo escuro, né rapaz? Tá aí a branquinha, né? E primeiramente eu preciso trocar essa lona Que ela tá abrindo comigo Olha aqui Ela tá abrindo aqui Então mano, primeiramente eu quero trocar essa lona, né? Esse mês ainda eu já vou trocar ela E é o seguinte Eu já fiz algumas alterações Vou mostrar pra vocês Deixa eu abrir aqui o carro aqui Abre essa porta aqui Já coloquei o forro do lado de cá, mano Já tá com a fiação toda preparada Pra colocar os meia, nove E a gente tem que fazer uma alteraçãozinha aqui Tá vendo que o curvinho tá feio Tá ruim Então eu vou tirar esse curvinho aqui tudo A gente acabou dando um jeitinho aqui Agora tá passando aqui direitinho Vou tirar esse curvinho Vou curvinhar tudo de novo Fazer um detalhezinho aqui em madeira Eu mesmo vou fazer Ou o Giovanni lá vai fazer pra mim Tá ligado, rapaziada? Então lembrando também Humildade prevalece Tá sempre na descrição aí Fortalecendo a gente, tá ligado? Forrão de cá Tá indo do lado de cá Não fiz nenhuma alteração a mais que isso, né? Tá basicamente o mesmo som O rão de porta aqui Mas o que eu fiz de alteração mesmo Foi só aqui atrás Então eu vou fazer o seguinte, rapaziada Eu vou abrir aqui Pra mostrar pra vocês O que que eu fiz de alteração O que que eu mudei no som E algumas alterações futuras Que eu quero fazer também pro som E deixe sua opinião aí embaixo Que vocês acham Tá ligado, rapaziada? Então, mano Já vai comentando aí Daquele modelo O que que eu devo fazer no som E o que que eu deixo De deixar de fazer, né? No caso Então só bora lá, rapaziada E aqui, então Vou mostrar pra vocês As alterações que foram feitas aqui no som Basicamente Foram trocados os alto-falantes Tá aí, mano Os alto-falantes que eu coloquei Coloquei dois 308 Dois 308 Ainda os 307 estão lá Eles são diferentes Mas tocam exatamente tudo igual, rapaziada Tudo igual mesmo É só um modelo pra frente que ele, né? É só um modelo mais novo que ele Mas é tudo igual, rapaziada Tá aí os 307 E tá aí os 308, rapaziada Aqui eu já tenho que Aqui eu vou tirar Essa parte aqui, né? Passar um pano Passar uma coisa direitinho Eu vou passar uma tinta de tecido, né? Rapaziada Que eles usam pra alto-falante Ou até mesmo pretinho, né? Mas pretinho começa a sair muito fácil, né? Vou passar aqui Esse aqui já tá passado Então, mano, ó Bordinha linda, linda, linda Esse que eu paguei um pouquinho mais caro Mas tá zero Outro-falante só tá empoeirado, mano Porque essa lona aqui Tá me prejudicando pra caramba Tá entrando tudo quanto é coisa aqui, né? Tá ali a bateria Tá tendo um pouco de usinado Pela questão que entra água Chuva, essas coisas Então não é até bom Ter essa lona aqui Então já vou trocar ela rapidamente, né? Tá aqui os outros falantes, né, rapaziada? Todos os falantes estão em ótimo estado Tocando super bem Gostei bastante o resultado deles Que nem eu falei pra vocês A frequência deles é mais baixa Então pra essa caixa aqui A letragem é um pouco maior Eu gostei bastante do resultado A única coisa que eu quero melhorar É a caixa Eu quero trocar essa caixa Fazer uma caixa no duto, rapaziada Duto, duto mesmo Sem ser esse duto rega Duto vazão Pela questão que eu não gosto muito Eu prefiro o duto Pela questão da qualidade, rapaziada Eu gosto bastante Joga bem mais um sub, entendeu? Bem mais um sub com frequência 30 Hz A 45, entendeu? Então, mano Mas basicamente é isso Eu fiz a alteração Todos são bobina dupla Os quatro, rapaziada Esses daqui são de 1400 E esses são de 1200 Entendeu? Essa é uma das únicas diferenças deles Eu quero também Como vocês podem ver Essa borda dele aqui É preta Eu curti bastante o resultado Fica muito mais bonito Mais clean Mais clean Dá um destaquezinho Até maior pro alto-falante Então eu quero passar Todas essas bordas aqui De todos os alto-falantes Pra preto Me falem aí se vocês preferem Preto ou prata, rapaziada Olha aí A caixa é uma de quatro Ela tá um pouco pra trás Pela questão da bateria Mas tocando demais, rapaziada Demais na digital E a bateria zona de caminhão Tô até aqui em casa É meio mohado Vou colocar o som alto aqui Mas eu vou tocar um pouquinho Aqui pra vocês Então eu vou passar pra outra câmera Rapaziada Porque como vocês sabem Essa câmera é horrorosa de áudio Então Mas também Também eu quero melhorar isso Já vou logo avisando pra vocês Que esse mês Pro mês que vem Eu já vou melhorar a questão de áudio Do canal Então, mano Vai vir vídeo pesado pra vocês Em relação a áudio e vídeo Rapaziada Vai vir uma produção massa De uns carros aí Que eu tô tendo uns projetinhos Beleza? E o nosso projeto da Saveiro Sempre vai estar em andamento E sempre vamos evoluir Olha aí pra vocês verem Em relação a caixa Em relação ao tamanho Da caçamba da Saveiro Ele é grave com força, rapaz Então bora lá tocar um pouquinho Mostrar pra vocês O resultado do grave Rapaziada Então eu vou voltar aqui pro celular Daquele modelo Espero que vocês curtam Esse vídeo Demorou, rapaziada? Tamo junto Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Nossa senhora Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau